Eu perguntei o seguinte para mim, Elaine, se você realmente quer ter um relacionamento, você está disposta a sofrer? Olha que pergunta, você está disposta a sofrer? Você está disposta a sofrer, Elaine? Eu vou fazer uma outra pergunta, vamos supor que você queira ter, você queira ser um grande empresário, que você queira empregar 500 pessoas, ter 500 funcionários, olha a responsabilidade disso. E aí você faz uma pergunta, ok, mas você está disposta a fracassar? E aí você diz, não, 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 jamais! Se você jamais estiver disposto a fracassar, aquele passo necessário para se tornar um grande empresário, você nunca vai dar. E isso não significa que você vá fracassar, o que você vá sofrer é totalmente diferente, mas está condicionado. A tua força, a tua decisão, a decisão da tua alma. E quando eu respondi, Elaine, você está disposta a sofrer? O sofrer para mim era passar daquela barreira do terror, era um passo que eu nunca havia dado. Dar esse passo aqui, que era manter uma pessoa além daquele passo, que me desequilibraria, que eu ficaria com ciúmes, desequilibrado, olhando as redes sociais, com dependência emocional, que eu não senti durante nove anos, porque eu não enfrentei isso durante nove anos, eu não estava disposta a dar. Então, eu não tinha relacionamento com ninguém, porque eu fazia de tudo para estragar tudo, porque eu era... eu sentia não merecimento. Se eu carrego um sentimento de não merecimento, você não presta, você não merece, porque você não nasceu para ser feliz, significa que esse passo eu nunca vou dar. E eu vou fazer de tudo para estragar, eu vou fazer de tudo para criar uma história na minha cabeça que essa pessoa não é para mim, que não é para mim, que não vai dar certo e eu caio fora. Então, quando você responde para você, você está disposta a sofrer? Você está disposta a ir em frente e se dar errado? Ok, isso dá certo, ok, mas para isso você tem que estar disposta a sofrer. O sofrer para mim era aquele sofrimento, aquele desequilíbrio diário que eu não queria, eu temia sentir. E no momento que eu respondi para mim, sim, eu estou. Porque se esse for o preço que eu tenho que pagar para viver a minha vida com alguém, e experienciar o amor, ser amada, amar, ter uma família, ter aquilo que eu tanto desejo, eu estou disposta. E foi nesse momento que o universo se abriu na minha frente. Durante 10 anos, eu não estava disposta a sofrer, então eu ficava na minha zona de felicidade, de que eu sou poderosa. A partir daqui, a Elane é desequilibrada, então é um passo que eu não vou dar. Só que a Elane nunca sofreu. É por isso que eu falei, você está disposta a fracassar? Então você pega e vai. Porque se eu estou em frente a um negócio e eu digo assim, Elane, você está disposta a fracassar? Se der errado? Ok, está tudo bem, mas vamos fazer. Porque se der errado, eu continuo fazendo. E é isso que você tem que dizer. Se eu sofrer, está tudo bem, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo, porque eu estou decidida. Então esse é um grande salto. Porque senão, aquele passo, aquele passo que é necessário dar, para que uma relação possa dar certo, você nunca vai dar. Esse é o meu avatar. Esse é a minha história. Esse é o meu mapa. Então, gente, muitas vezes as pessoas que eu converso, pessoas, nossos alunos, eles estão ali, nessa zona de conforto. Ou então, muitas vezes, esse passo não é conhecer alguém, é mandar uma mensagem, é fazer algo que você nunca fez. De repente, convidar alguém, falar para alguém, fiquei com saudade, te mandei uma mensagem. Quantas pessoas nunca fizeram isso? Eu nunca havia feito isso. Eu sempre esperava as pessoas falar comigo. Sempre esperava. E aí, quando eu decidi ter atitudes diferentes, mas congruentes com a minha maturidade, com o meu perfil, eu, às vezes, mandava, fiquei com saudade, estou te mandando um oi. Isso já era ir além do meu limite, da minha capacidade humana de me relacionar com as pessoas, porque seria algo que eu nunca faria. E isso era importante para quem estava me tornando. Então, muitas vezes, é isso. E se você faz isso, então é não fazer mais. É isso que você vai compreender dentro do teu perfil, o que você pode estar ou não fazendo. E aí E aí E aí Obrigado.